Fala galera, beleza é pegan, pra dar uma parada com mais vídeo pra sessão aqui de volta É, fazer uma vida aqui pro canal falando que hoje, na quarta-feira, não vai tá saindo vídeo Claro que eu gravei um vídeo Minecraft aqui com o Vinícius, lá que é o Rasha Mas quando eu fui editar, tava bugado o bagulho, aí eu fui até gravar de novo, o programa deu pau Eu tenho que instalar e instalar de novo, e não tem nenhum vídeo gravado a tempo Pra mim já editar e renderizar e conseguir o papo no YouTube Então eu queria pedir desculpa aí, segunda-feira eu vou fazer vídeo normal Se não for no PC, meu celular, merda Se não for no PC vai ser no PS4, mas queria pedir desculpa aí Vou deixar agora uma partinha do outro vídeo Então, muito obrigado e fui Fala galera, beijo, 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 beijo Fala galera, beijo, 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 beijo Fala galera, beijo, 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 be Obrigado.